Vem pra cá Comecei pra cá Bom dia, bom dia Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Se inscreva. Tenta o chão Jôn Tenta o chão Tenta 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 Jôn Deita! Deita! Deita no chão! Emérico Richter! Bola! Segura! Deita no chão! 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 Em tenta sair! Maior, aqui, aqui! Diz aqui! É uma vez! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai! Vai, vai! Fala! 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 Emérico Richter! Para! Segura, deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Brasileiro 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 Jaros Brasileiro A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?